Chic Center Modas, o hipermercado da moda pra você em 11 endereços. Essa loja é Largo 13, pra você em Santo Amaro. E aqui você vai ter muitas novidades. Aliás, você aproveita pra ficar elegante no inverno. Vou te dar exemplo, ó. Acabou de chegar essa novidade. Você que gosta de uma jaqueta bacana, então jaqueta material sintético, sabe quanto? R$69,99. Vários modelos de blusinhas, várias cores, a partir de R$19,99. Você tem a calça, a calça bandagem, a partir de R$59,99. Legal esse look, né? E que tal um blazer vermelho? Fica bonita demais, gente. Você de vermelho, ó, linda. Blazer vermelho, sabe quanto você vai pagar? A partir de R$59,99. A calça jeans skinny, a partir de R$59,99, também numa super promoção. Vem aqui, mais look, mais look. Olha que graça essa blusa ciganinha. A blusa ciganinha, você paga a partir de R$39,99. A saia, a partir de R$29,99. Mas tem tanta variedade, modelos de saia longa, lisa, estampada, a partir de R$34,99. E a linha Plus, não tem? Claro que tem linha Plus, olha só. Vai ficar bonita, elegante, vários tamanhos, a partir de R$29,99. A calça suplex, vários tamanhos também, a partir de R$59,99. Lembrando, em até seis vezes no seu cartão. É muito bom, né? Olha a variedade da loja que você vai encontrar. Venha para a Chic Center Moda, são 11 lojas. Essa é a Largo 13 de Maio, R$49,99. Coração de Santo Amaro, 56872353. O IP é o mercado da moda, você vai ficar elegante. É Chic Center Modas.